A publicidade e a comunicação, nós hoje em dia não sabemos e nem temos os recursos suficientes para estar em todo o lado. As empresas não têm recursos humanos, criativos, para estar nas várias plataformas e muitas vezes temos que escolher, gostávamos de estar em todo o lado e gostávamos de fazer de forma espetacular, gostávamos de ter os conteúdos mais criativos para estar nas várias plataformas e adaptadas àquelas plataformas. E não podemos estar em todo o lado e não podemos estar a agradar a todos. Eu acho que eu, por exemplo, quando estou a trabalhar ou quando preciso de comunicar algo, eu tenho de ainda ir um bocado às minhas, à old school, de tentar perceber quem é que é o target e onde é que eles estão. E são essas métricas que ainda são úteis que me ajudam a decidir como comunicar aquele conteúdo para aquela pessoa ou aquele produto para aquela pessoa. É muito difícil e eu até acho perigoso as marcas quererem estar em todo o lado, porque depois quando estão em todo o lado não acabam de fazer bem, porque a não ser que seja uma empresa com recursos gigantescos, não dá, não dá. E então muitas vezes temos que decidir quais é que são as plataformas. e acho que também há uma outra coisa, falando um bocadinho de recursos agora monetários, que isso também é relevante, acho que cada vez mais nós que trabalhamos em e-mails até podíamos trabalhar mais em conjunto, fazer mais cross-promotion, trabalharmos um bocadinho mais porque somos capazes de comunicar em várias plataformas e se nós conseguirmos nós, smart-teers, colegas, se conseguirmos nós trabalharmos um bocadinho em parceria e não estar só focadas nas agências de e-mails, mas fazer um bocadinho de trabalho de relação com outros e-mails até pode ser uma coisa interessante que possa diminuir um bocadinho este gap entre o recurso que nós temos e é aquilo que podemos fazer.